Olha, o Hotel Majestic de Florianópolis foi escolhido pela Federação Catarinense de Futebol para ser o palco da escolha dos melhores do campeonato de 2023, ontem à noite. O time de Criciúma voltou a fazer barba, cabelo e bigode e faturou a maioria das premiações. Após o evento, foi servido um rega-boff, ou seja, uma boca livre para a alegria da rapaziada da imprensa que estava em peso na capital para entrevistar o Guedes. E o festivo fim de semana não foi só a conquista do tigre que continua rendendo, foi também de dar alguns parabéns a você. Um deles foi sábado em plena feira livre com os amigos homenageando um dos mais assíduos frequentadores do local, nosso querido Augusto Altoff, o maior colecionador de miuras de Santa Catarina. E outro parabéns a você dos mais festejados foi outro de um querido, o empresário Nico Coelho, que recebeu um seleto grupo de amigos no seu requintado apartamento em Itapema para soprar as velinhas, na cena ao lado de um dos seus melhores amigos, o empresário Osni Giassi. E uma festa que também movimentou as rodas sociais de Criciúma foi a celebração de aniversário da artista plástica Ellen Rampinelli. Ela recebeu dezenas de amigos no seu cinematográfico sítio em Nova Veneza. No local rolou uma agitada e requintada festança temperada com a presença da mulherada chique produzida da cidade. E os almoços de sexta-feira da Paixão e domingo de Páscoa bombaram entre famílias e nos principais restaurantes da cidade de Nova Veneza. Uma das chiques recepções rolou na mansão do médico Juan Paul, em torno de toda a família Costa de Sara. E outra cena que chamou a atenção nesse feriadão de Páscoa foi o grande número de fiéis que, embaixo de uma chuvinha fria, participaram de uma procissão, percorrendo algumas ruas de Criciúma, passando o frio, cantando, rezando, atrás do padre e da santa. E para encerrar, a nossa simpática pracinha da Gondola em Nova Veneza, desta vez toda decorada com motivos de Páscoa, voltou a contabilizar um grande número de turistas e visitantes no último domingo, consolidando a cada vez mais Nova Veneza como o destino mais procurado da região nos finais de semana para comer, passear, namorar e fazer selfie. Veja! Música 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 Parece que estamos naquelas cidadezinhas do interior da Itália. É verdade. Tivita Castelhana. João, voltamos amanhã. Tchau para vocês.